Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é um delicioso purê de abóbora super cremoso. Para fazer é bem fácil. Em uma panela adicione 800 gramas de abóbora sem a casca e cortadas em pedaço. Adicione água até cobrir toda a abóbora. Tampe e deixe cozinhar até que fique macia. Já cozida, escorra toda a água e amasse a abóbora ainda quente. Em outra panela, coloque uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Uma cebola pequena ralada. Um dente de alho ralado. Refogue bem. Transfira para a panela que está com a abóbora. Acrescente sal. O sal é a gosto. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Com o fogo já desligado, adicione 4 colheres de sopa de maionese. Por último, acrescente 2 colheres de sopa de salsa picada. Misture. Transfira para um recipiente. Esse é o resultado da receita de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Obrigada por assistir ao vídeo. Deus abençoe a todos. Um beijo e até o próximo vídeo.